Estou segurando um livro que se tornou na nossa cultura americana um lugar comum. É uma bíblia. 66 livros completos. Impressos em inglês nos Estados Unidos da América em 2001 pela Crossway Biblias e editora Good News. A versão padrão em inglês. Mas é claro, a bíblia está disponível hoje em mais versões em inglês do que podemos contar. Qualquer um pode facilmente encontrar várias para escolher na livraria do bairro. Versões online podem ser baixadas e graças aos gideões a bíblia pode ser encontrada em quase todo o quarto de hotel no país. Mesmo a bíblia sendo tão disponível, poucos entendem de onde ela veio ou o quão importante realmente ela é. Foi escrita por mais de 40 autores diferentes ao longo de mais de 1.600 anos. Mas como isso aconteceu? Como Deus revelou seus pensamentos para que eles fossem escritos por homens? Como a bíblia passou de geração em geração? Ela é precisa? Como sabemos que podemos acreditar que é verdadeira? E se for verdadeira, o que isso significa para mim e para você? Você está prestes a embarcar em uma jornada através do Scriptorium, centro de antiguidades bíblicas. É uma espécie de museu que abriga a coleção Van Kanten. Uma das maiores e mais refinadas coleções privadas de antigos manuscritos bíblicos e artefatos do mundo. O que é tão importante sobre essa coleção? É o testemunho do amor de Deus ao seu povo. Evidência da proteção cuidadosa de Deus por seu mundo ao longo dos séculos. É uma coleção que pode nos ensinar muito sobre as pessoas que Deus usou para levar sua mensagem além dos manuscritos originais escritos pelos profetas e apóstolos. Nós vamos viajar de volta no tempo e visitar alguns dos lugares mais importantes no mundo. Vamos aprender sobre homens que fizeram grandes sacrifícios para levar a palavra de Deus e sua mensagem ao povo. Vamos descobrir histórias maravilhosas por trás dos objetos dessa fabulosa coleção. E os seus papéis na história da palavra de Deus. Nossa jornada começa na antiga Babilônia, Ur dos Caldeus. Uma terra de reis e reinos. A terra dos profetas, Abraão e Daniel. Os artefatos nesta sala são datados de 2.300 anos antes de Cristo. Tendo assim mais de 4.000 anos. Foi aqui, na antiga Babilônia, que a comunicação escrita teve início. Cuneiforme é o termo utilizado para essa antiga forma de escrita. A palavra cuneiforme significa literalmente em forma de cunha. Cuneiforme não era uma língua, era um método de escrita que permitia aos escribas fazer anotações e documentar eventos. Os escribas moldavam argila mole em tabuletas ou outros formatos diferentes. Então, usando um pequeno estilete feito de cana, faziam gravações na argila. Cada combinação desses pictogramas e ideogramas era como um código especial, legível para o rei, os escribas e os oficiais da terra. Este sistema de escrita levava à associação dos símbolos com certos sons, o princípio do que conhecemos como alfabeto. Neste momento da história, Deus ainda não havia se revelado para os homens na forma escrita. No entanto, nenhum desses artefatos contém textos das escrituras. Mas o desenvolvimento da escrita foi um passo crucial no plano de Deus para continuar o processo da revelação. Revelação é Deus se fazer conhecer pelos homens. Quando Deus se revelou pela primeira vez na forma escrita. A revelação é um ato especial de Deus, por onde Ele revela ao homem certas verdades que o homem não poderia saber de outra forma. O homem com sua mente finita não poderia jamais conter o conhecimento absoluto, a verdade absoluta. Só uma mente infinita, a mente de Deus, pode conter essa verdade. Então, o único aspecto da verdade absoluta que somos capazes de saber é o que Deus decide revelar a nós. Revelação é simplesmente Deus se fazendo conhecer pelo homem. E isso é muito importante, porque se Deus não tivesse tomado a iniciativa de se revelar, o homem por si só jamais teria conhecido Deus. Mas Deus, quando se revelou para o homem, mostrou que Ele era um Deus de graças. A revelação é um ato da graça de Deus em se comunicar e se fazer conhecer pelo homem pecador. É também um desejo da parte de Deus de buscar companheirismo no homem, que é uma coisa maravilhosa, porque o homem foi criado à imagem de Deus. E a terceira coisa é realmente um processo de comunicação, porque Deus transmite informações que o homem precisa sempre saber. O primeiro registro que temos na Bíblia da comunicação de Deus com o homem está em Gênesis 1, 28, onde Deus diz a Adão e Eva para manterem o jardim e encherem a terra e assim por diante. Essa é a primeira comunicação verbal registrada. Mas pode-se dizer facilmente que Deus se revelou mesmo antes disso, quando Ele literalmente deu a vida a Adão e Ele se tornou uma alma viva. Quando Adão se tornou consciente de seu ambiente e da presença de Deus. Deus já havia comunicado a Adão que Ele é o Deus da criação, o Deus da vida, o Deus do poder, o Deus da onipotência. Então, muito já foi comunicado através do ato da criação em si e da doação da vida de Adão. Através da história, Deus se revelou ao homem de diferentes maneiras. O que os estudiosos chamam de revelação geral e revelação especial. Deus disse, haja luz. E no princípio Deus criou os céus e a terra. E não importa para onde se olhe no universo da criação, há a marca de Deus. Como em obras de arte que podem ser reconhecidas por seus artistas. Você pode dizer, bom, esse é o trabalho de... E podemos dizer isso sobre a criação. Reconhecemos Deus nas coisas que Ele criou. Mas isso é muito geral. E não há nada específico ou pessoal nisso. Quando Deus criou o homem, Ele começou a conversar com Ele e se fez reconhecer de uma maneira pessoal. Essa é então a chamada revelação especial, porque vai além da ideia geral de conhecer Deus. E essa revelação especial tomou duas formas. A primeira sendo a comunicação de Deus, que eventualmente se tornou escrita. Então a Bíblia, que é a comunicação escrita de Deus, é a auto-revelação de Deus. E isso é a revelação especial. É verdade que quando Deus começou a se comunicar com o homem, Ele geralmente fazia de forma individual. Mas quando chegamos ao livro de Josué, nós vemos uma mudança na maneira em que Deus opera. Depois da morte de Moisés, e Josué era agora o líder dos filhos de Israel, Deus disse que Ele deveria consultar a lei de Deus. Os livros de Moisés. Então Deus indicou que Ele agora iria guiar o Seu povo, principalmente através de um livro e não apenas falando com eles. Nós temos esse livro nas escrituras de hoje. Temos a direção de Deus, os mandamentos de Deus e Deus nos guiando através de um livro. Mas havia uma outra questão sobre isso, que o próprio Deus veio e nos visitou. Ora, isso não aconteceu até que Jesus veio ao nosso mundo, mas foi antecipado pelas profecias, pelas promessas de Deus. E isso aconteceu bem ali na Babilônia, onde com Eva, quando Deus falou com ela no Jardim do Éden, que estudiosos dizem que foi essencialmente na Baixa Mesopotâmia, na região do Golfo Péssico, e Deus disse a Eva, sua semente ferirá a cabeça da serpente. E isso é chamado de Proto-Evangelho, que é a primeira fala do Evangelho. Então houve uma antecipação desde o início que Deus teria uma presença física no mundo. Ele viria nos visitar. E então nós conheceríamos Deus, não de uma maneira distante, não só de uma maneira verbal, mas o conheceríamos de perto, pessoalmente. O Deus da Bíblia é um Deus de muitos atributos imutáveis. Ao contrário dos deuses da mitologia pagã, Ele é um Deus pessoal. E esta revelação de quem é Deus e a salvação que Ele provê, que torna a mensagem da Bíblia tão importante para todos ouvirem. Uma das principais palavras do Antigo Testamento é a palavra hebraica chesed, que significa amor bondoso ou complacente. E este é outro aspecto singular do Deus dos céus. Ele é um Deus disposto a se sacrificar por nós, em nosso dilema de pecado e também de desobediência a Deus. As Escrituras registram a história dos grandes atos de redenção de Deus, que culminam na pessoa e nos trabalhos de Cristo. São uma prova de que Ele é suficiente para a salvação. Compreensível em seus ensinamentos básicos, o conhecimento da palavra de Deus é necessário para o homem pecador e tem autoridade para suas crenças e ações. Nós temos em nossa coleção uma das mais fascinantes peças de arqueologia já encontradas. É chamada de artefato, feito de argila, e originalmente tinha aproximadamente 35 a 40 centímetros de altura, e era chamado de prisma. Era feito da roda do oleiro, então era oco, e depois de terminado era cortado em seis lados para formar um hexágono. Então o escriba escrevia nele, e depois de terminado era colocada uma superfície e abobadada sobre ele. Esta peça em particular é chamada de Prisma de Senaqueribe, porque foi feita pelo rei Senaqueribe, o rei da Síria, após a sua campanha contra a nação de Judá. Tudo isso aconteceu por volta de 700, 701 a.C. E nesta parte em especial do prisma encontramos as palavras que dizem que Senaqueribe conquistou as cidades muradas de Judá, o que é realmente verdade. Ele cercou Jerusalém, o que também é verdade, pagavam impostos a ele, também é verdade, e ele até diz que aprisionou o rei Ezequias como alguém que aprisiona um pássaro na gaiola. No entanto, ele não nos conta o resto da história. Precisamos buscar nas escrituras para saber, lá no livro de Segundo Reis, Segundo Crônicas e até no livro de Isaías. Nós descobrimos que o anjo do Senhor entrou no acampamento dos assírios e matou 185 mil deles. Então qual é o valor disso? Até onde sabemos, não há textos das escrituras gravados em escrita cuneiforme. Mas essas peças históricas mostram que a Bíblia é precisa e que podemos confiar nela.